O MG Record já está no ar e a gente vai mostrar que em uma cidade do Vale do Jequitionha, mulher escapa de ser morta por disparos de arma de fogo. Suspeitos atiraram várias vezes, mas a arma falhou. Cinco pessoas foram detidas nessa ocorrência. Você usa muito o cartão? Criminosos aplicam o golpe da aproximação. Nas notícias esportivas, amanhã no Vale do Aço, o Ipatinga Futebol Clube enfrenta o Atlético Mineiro. E daqui a pouco, em Governador Valadares e a Pantera, encara o Atletic. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.